O que a Caixa tem como uma de suas missões é trabalhar para o bem do país, como ser parceira estratégica do Estado brasileiro. E tem uma enorme preocupação ambiental de que o Brasil produza de maneira sustentável, não só alimentos, que é o caso aqui, mas também toda a sua produção industrial. Os créditos da Caixa passam por uma análise ambiental. Enfim, essa é uma preocupação da Caixa enquanto instituição e esse convite que a ministra Isabela fez, que a Caixa ajudasse a criar condições para o cadastramento ambiental rural de pequenos agricultores e de populações tradicionais no Nordeste brasileiro, veio bem, se juntou com todos os interesses da Caixa. E aí a parceria foi feita. Eu vim para o CAR também, a Caixa veio para o CAR também. E estamos com esse edital colocando na rua e a Caixa colocando 10 milhões de reais para ajudar a fazer o CAR no Nordeste brasileiro. Agora, qual é a vantagem para o banco ter posse desse cadastro, dessas informações? É na obtenção de crédito? No que é vantajoso? Na verdade, o CAR poderá ser utilizado por todos aqueles que queiram ajudar as políticas públicas relativas, tanto à parte ambiental quanto rural. Como a Caixa entrou mais recentemente no crédito rural, é claro que isso servirá como um dos nossos instrumentos, nossos insumos para o trabalho de financiamento rural e em especial para os pequenos agricultores.